Música Mano F, Tuca, Jennifer, Jéssica e Jamile Vitória Mandando um recado pra comunidade A Deng invade a nossa cidade Mas aí, vamos nos unir Neste combate Se nos unimos contra a Deng Nós todos podemos vencer Não vamos deixar que o mosquito Venha nos abater Se nos unimos contra a Deng Nós todos podemos vencer Não vamos deixar que o mosquito Venha nos abater A Aedes, a Egipte, inimigo mortal Mosquito da Dengue que é criado no seu quintal Vê lá, dama geral em torno da sua casa E vê se não tem o foco do tipo água acumulada em vasilhas, em túlios Dentro de garrafa em algum cano entupido faz um check-up na calha O povo brasileiro precisa da sua ajuda Dengue é um problema sério pra saúde pública Eu e você, unidos nesse combate Você faz a sua, eu faço a minha parte Os agentes de saúde começou a combater Detetizando as ruas através do fumacê Pode crer e você tá fazendo o quê? Só vai ver muita gente adoecer e morrer Isso não é legal ver o povo passando mal Muita gente doente na emergência do hospital Com febre, dor de cabeça e no corpo todo Nas articulações musculares e nos olhos Podendo aparecer mancha vermelha pelo corpo Em alguns casos sangramento na gengiva É louco, louco, é pouco, é mais do que esquisito É muita coisa causada pela picada de um mosquito Mas ae, vamos todos nos unir pra vencer E não deixar que um mosquito venha nos abater Se nos unirmos contra a dengue Nós todos podemos vencer Não vamos deixar que um mosquito venha nos abater Se nos unirmos contra a dengue Nós todos podemos vencer Não vamos deixar que um mosquito venha nos abater A F, a Egipte, inimigo mortal Mosquito da dengue que é criado no seu quintal Vê lá, dá uma geral em torno da sua casa E vê se não tem o fogo do tipo água acumulada Em vasilhas, em túlios, dentro de garrafa Vem algum cano entupido, faz um check-up na calha O povo brasileiro precisa da sua ajuda Dengue é um problema sério pra saúde pública Eu e você unidos nesse combate Você faz a sua, eu faço a minha parte Os agentes de saúde começam a combater Detetizando as ruas através do fumacê Pode crer em você Tá fazendo o quê? Só vai ver muita gente adoecer e morrer Isso não é legal ver o povo passando mal Muita gente doente na emergência do hospital Com febre, dor de cabeça e no corpo todo Dô nas articulações musculares e nos olhos Podendo aparecer mancha vermelha pelo corpo Em alguns casos sangramento na gengiva É louco, louco, é pouco, é mais do que esquisito É muita coisa causada pela picada de um mosquito Mas aí, vamos todos nos unir pra vencer E não deixar que o mosquito venha nos abater Mas aí, vamos lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto